Música Tradição e modernidade na disputa da transferência da capital para uma nova cidade que seria Belo Horizonte. Como ficou Ouro Preto com isso? Nós estamos agora no nosso segundo programa com a professora Janete Flor de Maio Fonseca sobre essa grande mudança que houve e agora, nesse segundo programa, no nosso primeiro bloco, a gente já começa a meter a mão na massa nessa parte que me deixou muito curioso do nosso último programa, que foi o final, que é como é que se moderniza uma cidade, que eu usei aquele neologismo, imodernizável. Como é que se faz isso, Janete? E obrigado mais uma vez por você estar aqui, com a paciência toda. Eu é que agradeço. Voltar a falar do trabalho é muito importante para a gente. A gente pesquisa e tal, deixar o trabalho guardado. Não é bom? É bom sempre retornar. Eu acho que uma das coisas que a gente tem que chamar atenção é o fato de que esse projeto de modernização que Ouro Preto vai ser encampado pelas elites ouropretanas, as elites políticas de Ouro Preto ou aliados, que a gente também tem aliados, ela pode ser vista em vários documentos da cidade. A gente encontra isso nos jornais, a Ordem, o Jornal de Minas, vê nos anais do Congresso Mineiro. A gente vê essa reforma por vários lugares. Mas é importante a gente ver na cidade o que aconteceria com essa cidade. A princípio, a gente tem que pensar que esse discurso de preservação do patrimônio não é um discurso oitocentista. Sim, sim, isso é extremo importante. Isso aí não é da época, isso vai aparecer depois, bem depois. Como modernizar é civilizar, então está justificado. E aí o projeto é mesmo de uma intervenção urbana pesada. Essa intervenção passa, como eu disse, pelo alinhamento das ruas, pelo nivelamento, a constituição das calçadas na cidade de Ouro Preto, que ainda é termo de debate, a gente está vendo isso lá na Rua São José. Mas a gente cortando rapidamente. Uma rua, você lembra de alguma rua dessa de alinhamento? A Rua das Flores, que é aquela descida, bem íngreme. A Rua das Escadinhas. A Rua das Flores não tinha esse traçado? Ela tinha, mas há uma organização das calçadas, até para que os pedestres pudessem ter uma tranquilidade para descer essas ruas. As escadinhas, a mesma coisa. Eu acabei te cortando sem querer, mas Ouro Preto não tinha calçada, porque cidade, calçada é uma coisa do cidadão. Do século XIX. XIX, final de XIX. Então as ruas de Ouro Preto não existiam calçada nenhuma. E a Rua das Escadinhas, até já existia a rua em si, mas não a escadinha, evidentemente. As escadinhas. Isso aí também foi uma outra intervenção. Os muros, grande parte dos muros foram reformados para que pudessem facilitar a circulação, que é um discurso oitocentista do urbanismo do século XIX. É promover a circulação, a circulação de mercadorias, a cidade se adequando à questão do capitalismo, do crescimento do capital. Então essas reformas, essas intervenções na rua, elas vão acontecendo. E normatizadoras também de viver no espaço urbano. Porque quando não tem calçadas, quando não tem, como é que fala, os passeios, a população vive na rua. Então a rua é uma extensão da casa delas. Então começa toda uma série, como tem o Estatuto Municipal de 1894, por exemplo, ele aponta que as pessoas não podiam soltar animais na rua, criar animais soltos na rua, não podiam jogar récios, o lixo na calçada, que era isso que acontecia na rua. Tem uma história muito engraçada de um senhor que ele teve os seus porcos recolhidos pela intendência, pelos funcionários da intendência, e ele vai lá onde eles estavam guardados, dá uma paulada na cabeça dos funcionários, traz os porcos e escreve para a intendência, falando o seguinte, olha, eu vou soltá-los de novo. E se prender, eu vou lá bater de novo. Quer dizer, não há um reconhecimento daquele espaço como público. Há uma extensão da casa com a rua. Deixa eu só te interromper, é uma história que você com certeza conhece, mas me lembrou. Mas essa é do século XVIII mesmo, essa coisa da rua realmente não tem essa preocupação e tal, que no Rio de Janeiro as pessoas que moravam naqueles sobradinhos, jogavam os desjetos, urina e coisas afins, pela janela. E aí acho que foi o Marquês Lavradinho, no Rio de Janeiro, se a minha memória não me trai, que veio com a lei da água vai, que o cara continuaria jogando o dejeto, mas tinha que gritar primeiro, água vai! Aí quando falava, todo mundo saia correndo, porque vinha coisa ruim aí embaixo. Quer dizer, essa coisa, e é interessante isso, porque a gente pensar, o que você acabou de falar, da calçada como se fosse um muro invisível, invisível entre aspas, porque ela é visível, está ali, é lógico, mas no sentido de separar, olha, esse espaço aqui é um espaço público, mas aí a leitura que a gente tem lá no Roberto da Mata e em outros autores, o que é espaço público brasileiro? É aquilo que não é meu, é aquilo que eu sou excluído. E é interessante que, na medida que você vai acertando as ruas e criando essas calçadas, a primeira coisa é, então esse espaço não é meu. É, vai demarcando até onde a população pode participar e onde é o público que é excludente dela, né? E como é um projeto de modernização, é uma política pública dos gestores, dessas elites políticas, a população fica revoltada, mas ela não tem muito como agir. Mas como é que as reações não... As normas são baixadas, uma atrás da outra, é interessante, porque ao mesmo tempo que há uma série de normas sendo baixadas, a persistência no baixar dessas normas demonstra que a população não está cumprindo. Mudanças radicais, mas vamos fazer o seguinte, vamos deixar isso para o próximo bloco, gente, só um minutinho. Estamos de volta aqui no nosso papo. Janete, que mudança radical foi essa? Que história é essa que aconteceu no Europreto? A gente, né, costuma dizer que na história não existe o si, né? Na história é o que aconteceu, né? Mas nesse caso a gente poderia chamar atenção para aquilo que poderia ter acontecido, que não aconteceu, né? Eu acho que talvez a gente pode pegar aqui a própria comemoração da assinatura desse projeto de reforma da cidade, que foi feita lá no Morro da Forca, né? O Morro da Forca, o Morro Santa Quitéria, né? Que, se eu não me engano, é esse o nome original dele. O Morro da Forca, ele representava, para os republicanos mudancistas ou não mudancistas, toda a opressão da colônia, né? Do período colonial. Então, havia um projeto de nivelamento do Morro da Forca com a Barra, né? Que hoje é a Barra. Então, eles iam acabar com o Morro da Forca, ali iam construir um grande platô, né? E uma grande praça, e essa grande praça seria o símbolo da modernidade de Ouro Preto, né? O Boulevard, como os passeios públicos em Paris, no Rio de Janeiro. Então, essa reforma seria radical mesmo. É a grande obra que não foi realizada. Não foi em nível nenhum, ou chegaram, alguma coisa foi assim. Começaram, mas não tiveram dinheiro, nem técnica suficiente naquele momento para derrubar. Por exemplo, no Morro do Funil, a região da... Desculpe, no Morro do Funil, no Rio, no Ribeirão Funil, que é a região ali também da entrada da estação ferroviária de Ouro Preto, aquela seria a região que sofreria grandes transformações, porque eles iam construir bulevares, né? Então, todos aqueles morros seriam derrubados ali? É, e não todos os morros, mas com a derrubada do Morro da Forca, e com o processo de saneamento do Rio Funil ali, e a junção com a Barra, aquilo tudo se transformaria num grande bulevar, né? Que seria a porta de entrada de Ouro Preto. Ouro Preto queria que a estação ferroviária fosse a entrada da cidade, e ela representasse essa modernidade. A cidade passaria por toda uma transformação, e apenas o centro ali no entorno da Praça Tiradentes, que ficaria como um lugar a ser preservado, como um centro histórico da cidade, que é uma visão também típica do século XIX. Você moderniza o restante e deixa apenas um centro preservado. Agora, até onde a gente pode acompanhar em fotos que estão disponíveis na rede mundial de computadores, na internet, a Praça Tiradentes e Ouro Preto foi um lugar que mais se modificou. Ele modificou. Eu nunca vi, eu conheço umas cinco ou seis imagens diferentes da Praça Tiradentes. Desde um desenho que seria original, pelo menos do século XIX, depois uma foto da época da Guerra do Paraguai, alguma coisa assim. Aí você já vê que tem diferença. Depois tem um momento que ela está lotada de árvores no início da... Mas bem depois já. E agora até às vezes eu me lembro. A primeira vez que eu visitei Ouro Preto alguns anos atrás, ela era de um jeito, quando eu cheguei agora aqui, depois, em 2008, alguma coisa assim. Já mudou. Já estava modificada de novo. É um lugar que não para. A Praça Tiradentes não para. Mas ela não sofreria essa modernização radical. Por exemplo, no entorno também das matrizes de Ouro Preto, haveria uma derrubada dos prédios para a construção de largos, ampliar os largos das igrejas. Então, isso fatalmente seria uma transformação radicalíssima. A colonização do Pico do Itacolomi, eu acho uma das mais radicais. Que era um projeto de construção de casas populares, casas às quais os imigrantes seriam convidados a morar em Ouro Preto. De novo, aquela visão de cientista de que é moderno, é trazer estrangeiros, né? Sim, sim. O Morro do Gambá, ali. Então, agora, no final das contas, as reformas ficaram, então, restritas às ruas? Bom, lógico, que casas foram derrubadas, você falou. Alguma parte da casa foi derrubada para nivelar a rua. O quintal que diminuiu, alguma coisa assim para tentar. Mas, além disso, teve alguma mudança mais radical? Não, descontando essas de derrubar o Morro da Forca. É, essas foram projeções que não foram realizadas. Sim, acho que foram realizadas, além das ruas, do calçamento. O que aponta a documentação é que eles não conseguiram avançar nesse projeto por falta de verba mesmo, né? São duas coisas que estavam acontecendo paralelamente. O fato de que esse grupo estava perdendo força política e, portanto, não estava conseguindo arregimentar essa fortuna que seria gasta para essas reformas. E, por outro lado, o debate em torno da mudança da capital estava muito forte dentro do Congresso Mineiro. Até que, em 1894, fica definida realmente pela mudança e por Belo Horizonte, né? Então, cidade de Minas, que seria Belo Horizonte. Agora, mesmo depois da escolha de Belo Horizonte, mesmo no início da construção de Belo Horizonte, Ouro Preto ainda tenta manter, né? Esse grupo do Centro Mineirador ainda tenta manter essa reforma pensando ainda em reverter a situação, né? Então, assim, é uma tentativa. Então, há muita coisa acontecendo nas ruas, mas ainda muito pequenas em relação ao que era o grande projeto modernizador. Fica muito mais no discurso, fica muito mais em obras para dar uma visibilidade, que é a questão das ruas, a questão das casas, mas ainda não tem condições, eles não tiveram condições de realizar essas grandes obras, né? Existem algumas coisas. Por exemplo, o discurso higienizador, médico-sanitarista, né? Ele dizia muito da insalubridade da cidade. Então, eles tentam levar o matadouro para fora da cidade, vai lá para a chácara do Gambá, o matadouro da cidade. A questão do cemitério, que é uma questão interessantíssima, né? Que é o cemitério de Sarameia, que ele parece coisa de novela, né? Aquela novela do Pantaleão, sei lá, nem lembro o nome da novela. Que inaugura o cemitério, mas ninguém quer enterrar lá, né? Bem amado. Bem amado, né? Que ninguém quer ser enterrado lá. Porque ainda permanece a tradição de ser enterrado em Campo Santo, né? Próximo às igrejas. Então, a população resiste a fazer essa opção que era a constituição de um cemitério, retirar a aglomeração em torno das igrejas, né? Então, são vários projetos que acabam não se realizando, por inviabilidade econômica e por resistência mesmo da população. Ô, Janete, então vamos lá. Se teve essa tensão toda, coisas muito piores poderiam ter acontecido, né? Ainda que a história do bondinho eu acho extremamente simpática. Eu não tenho nada contra. Vários colegas meus eu tenho certeza que apoiariam isso. Os ambientalistas, não. Não sei. Não são colegas ambientalistas, quero acreditar que não. Mas, tirando o lado da brincadeira, ué, então você tem uma cidade que foi modificada em parte, pelo menos. Algum casarice perdeu, perdeu parte da sua estrutura para que a rua fosse alinhada. Como é que começa a surgir essa coisa que você até usa na sua dissertação, que é essa ideia de cidade-museu. Como é que isso surge, então? É uma espécie de resposta a uma última tentativa? O que foi? Como é que funcionou isso? Como é que surgiu isso? Desculpe. Você que é cientista político deve conhecer um pouco da política mineira, bem da política mineira. E a política mineira é... Os políticos mineiros, eles são... Eles criam tensões, eles têm disputas, mas em defesa de uma unidade, de uma pátria mineira, eles se juntam. Isso aí é uma tradição da política mineira. E o que ocorre é que uma vez aprovada a mudança da capital mesmo, mas em constituição, a inauguração de Belo Horizonte, em 1897, Ouro Preto tem que ganhar um outro sentido. E o sentido que já era apontado na própria defesa pela permanência era o sentido de ser uma cidade berço das tradições mineiras, berço da história mineira, berço dos inconfidentes, dos conjurados, berço do tiradentes, quer dizer, toda essa representação construída em torno da memória, da liberdade que Ouro Preto carregava, que vai ser... Eu falo muito que isso vai lá no século XX, quando o Tancredo fala que o outro nome de Minas é a liberdade, lá da sacada do Palácio da Liberdade, ele diz isso. Quer dizer, Ouro Preto reorganiza, é feito um grande acordo em que Ouro Preto passa a representar essa tradição. O professor Ciro Bandeira Melo, ele tem um trabalho lindo e no final do trabalho dele ele fala um pouco como se estivesse constituído o seguinte, Ouro Preto, Belo Horizonte, é a ágora, o lugar das decisões políticas, o lugar do administrativo, onde os gestores e as decisões políticas serão tomadas. Ouro Preto será a acrópole, o lugar sagrado da memória dos mineiros. E ainda é assim, todo 21 de abril... Transferência da capital para cá. É muito interessante que em 1898, o Ciro Arno, que é um memorialista do século XIX, ele conta que em 1898, ele está num carnaval aqui em Ouro Preto. Nesse carnaval, todos os símbolos da cidade, que representam a cidade, são retratando os inconfidentes, que Ouro Preto usou muito isso de fazer das suas festas, tanto religiosas quanto cívicas, uma recuperação da figura dos inconfidentes para mostrar, olha, é aqui, é este lugar da memória que nós estamos falando. E lá, depois da inauguração de Belo Horizonte, de novo, os oropretanos que retornam para a cidade para participar do carnaval, cantam pelas ruas de Ouro Preto, Viva Ouro Preto, Viva a Cidade dos Inconfidentes, e a grande música que toca o tempo todo no carnaval é o hino nacional. Quer dizer, uma recuperação dessa coisa da pátria, da pátria mineira, mas também uma representação maior da memória das lutas brasileiras que Ouro Preto acaba incorporando. E que, no fundo, acaba, como você acabou de dizer, existindo até hoje. É interessante, em primeiro lugar, queria te agradecer demais essa belíssima aula sobre a história de Ouro Preto. Eu fico pensando se poderia se chamar as reinvenções de Ouro Preto. Não sabemos quando será a próxima. Querida, brigadão mesmo. Obrigado. A gente, espero que tenham gostado. Até o nosso próximo Consciência. Grande abraço a todos, gente. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho